A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais realizou coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte. O gerente de economia da FIENG apresentou os dados do balanço de 2022 e perspectiva para o próximo ano. As nossas projeções é um crescimento de 2,9% para a economia brasileira, de 4,6% para a economia mineira. Então, Minas Gerais deve apresentar uma performance superior à nacional, influenciada principalmente pelo setor de serviços, que deve crescer 5,7%, lembrando que os serviços têm mais de 60% do PIB, então é um setor relevante para a dinâmica e criatividade econômica, pelo menos para o crescimento. O setor da agropecuária deve crescer 11,8%, quase 12%, influenciado pela expansão das suas principais culturas. E a indústria deve crescer cerca de 1,1% a 1,2% em 2022. Flávio Roscoi, presidente da FIENG, falou sobre as projeções do mercado para 2023 em Minas Gerais. Em 2023, a expectativa ainda é de preocupação em vários setores, primeiro com a crise internacional, segundo com as altas taxas de juros no mercado interno, e também é um clima de incerteza com as novas medidas econômicas a serem adotadas no país pelo novo governo. Então, esses três fatores somados geram apreensão para o ano de 2023. A gente espera que as medidas que venham a ser anunciadas sejam medidas positivas que atendam os anseios daqueles que investem e produzem no nosso país para que a gente possa ter um ritmo de retomada, de crescimento e deixar as apreensões de lado e para que possamos trabalhar e desenvolver o Brasil, gerar impostos e renda para a nossa população e sociedade. O presidente da entidade ainda comentou sobre a possível reforma trabalhista no Brasil. Toda vez que você dificulta a geração do emprego, você tem menos emprego sendo gerado. O que muita gente não entende é o seguinte, se você cria uma garantia quase impossível para demitir alguém, você não pode demitir ninguém. O que vai acontecer é que ninguém vai contratar. Se eu não posso demitir, para que eu vou contratar? Você vai ter o quê? A informalização do mercado de trabalho. Tudo na vida tem causa e consequência. Se alguém acha que não existe causa e consequência na vida, é porque não entendeu ainda como a dinâmica funciona. E o mesmo ocorre com o mercado de trabalho. Se você torna uma lei quase impossível para o empregador cumprir e ter produtividade na sua produção, ele não emprega. E aí o que você faz leva milhões para a informalidade, que foi o que aconteceu com o Brasil. Boa parte dos empregos que estão sendo gerados, são empregos que estão saindo da formalidade e se formalizando.